Olá pessoal, passando aqui rapidinho só para mostrar para vocês uma micro orquídea que eu encontrei algum tempo atrás aí nesses resgates que a gente faz e ela veio na raiz de uma orquídea grande, veio esse negocinho bem pequenininho aqui, olha só o tamanho dessa folhinha, olha isso gente aí eu pensei, não, vou plantar aqui porque é uma orquídea, eu percebi porque a folhinha dela é grossinha, né? assim, tem as características de orquídeo, não, é uma orquídea, vamos plantar ela aqui, aí olha só, está florida, olha que linda vou dar um zoom aqui, tentar focar um pouquinho melhor, porque ela é ruim até para filmar, tá? não consigo nem filmar ela, tão pequenininha gente, olha isso, vou tentar mostrar melhor os detalhes, olha que encanto muito linda, muito linda, bem pequenininha, olha, acho que é a orquídea menor que eu já vi, tá? olha só, olha o pé dela, olha quanta folha gente, parece um, eu estou olhando assim, parece até que é um pé de orquídea grande, né? mas aí quando eu coloco a minha mão aqui, vocês têm a ideia do tamanho que é, muito pequenininha se vocês sabem o nome dessa orquídea, deixa aí nos comentários, para me adicionar na descrição do vídeo, tá? já deixa aí para a gente, se você conhece ela, sabe o nome dela, para me estar colocando aqui então o nome dela também no vídeo, tá bom? Obrigada a todos, curtam, comentem, deixe seu like e fiquem aguardando aí, canal Orquídea Rara, está cheio de novidades E aí E aí